E aí gente, esse é mais um episódio de WWE, piratas Ah, mas vamos ler um vídeo de 100 finishers e é vai usar um golpe Mas, qual mais vai usar? Oh, strunga de senha Ah, que bom Oh, strunga de senha Ai, não, na cama Oh, o que tá fazendo agora? Eu tô filmando Agora, preparando para o orde Strunga de senha É a minha não estilo Ele desistiu Esse foi mais um episódio de WWE, piratas